Olá, o ponto.org de hoje é um convite para retornar ao passado e conhecer parte da cultura e da história de mais de 270 anos do município de São José. Este museu tem cerca de 700 peças em exposição. Vamos conhecer? Então vem com a gente! O prédio do museu está localizado no Centro Histórico de São José. O casariu antigo é considerado um marco arquitetônico. O único prédio intacto em sua construção original representa o colonial rústico português de grandes dimensões. O acervo do museu começa pelo próprio prédio onde nós estamos, uma construção que data mais ou menos de 1700, no século XVIII. Muita história, né, Cleiton? Esse prédio é carregado de história e hoje realmente ele é um dos nossos maiores acervos. A estética dele já chama a atenção e já é característica da cidade. E hoje essa construção é responsável por resguardar a história da cidade. Então tudo está resguardado aqui dentro desse prédio tão bonito que chama a atenção e leva a história de São José à frente. Na hora de pensar nessa história, na hora de selecionar o acervo, né, como é que é tudo cuidadosamente escolhido e selecionado? Então, toda a equipe tem um cuidado especial, né, já com o acervo existente. E nós, da Fundação de Cultura, nós temos uma campanha de doação de acervo para que a gente não perca a continuação da história, né? Hoje a gente já tem um acervo aqui, muito grande, que contempla esse espaço. Mas mesmo assim a gente ainda incentiva que a sociedade venha trazer o seu material, né? Alguém que tenha algo que acha que pertence à história de São José e queira deixar exposto no museu. A nossa equipe faz toda essa triagem e faz toda a guarda desses objetos, né? O espaço é visitado por mais de 260 pessoas por mês, que se encantam com um cenário repleto de curiosidades. Nesta sala, há espaço para manifestações culturais e religiosas, como a festa do Divino Espírito Santo. Esta é a sala indígena, com artesanato e outros artigos, como flechas e um crânio de uma onça, capturada em São José na década de 20. O museu também conta com a sala militar, relógios, projetor de cinema, armas antigas e uma charrete, que pertenceu ao Coronel Américo, latifundiário da região de Barreiros, um bairro da cidade. O museu recebe a visita de cerca de 10 escolas por mês. O João acompanha essas visitas, que devem ser, sem dúvida, muito ricas, né? Com muito conhecimento para mostrar para essas crianças. Sim, nós funcionários do museu, nós temos uma troca muito rica, como você disse aqui com as crianças, que elas têm um olhar totalmente novo para o acervo, que geralmente é antigo, que representa o passado. Por exemplo, esta sala é a sala que representa o trabalho doméstico e também o trabalho clerical dos padres. E dentro dela tem as profissões do barbeiro dentista, do trabalho doméstico, das passadeiras, das costureiras. Isso a gente está falando por uma geração que é da tela, que é do eletrônico. Sim. Devem ficar fascinados, por exemplo, com o telégrafo, como é que era. Deve ser muito interessante, né? Sim, é muito interessante. Por exemplo, aqui nessa sala tem máquina de escrever, que o nosso público-alvo, que são crianças de 8, 10 anos, já não imaginam que existia um antecessor do computador, por exemplo, ou de máquinas de digitar. Nossos itens manuais, como a roca de fiara, o batedor de manteiga, ou até o ferro de passar com o carvão. Que é bem interessante essa troca, eles ficam bastante contentes e é inovador também, porque eles constroem um olhar diferente para o passado. E como é que são feitas as visitações? As visitações, pelo projeto Conhecer São José, inicia aqui no museu. Nós apresentamos para as escolas e para as crianças o acervo e o histórico do casarão e também as visitações de turistas e visitantes livres são feitas à disposição daquele visitante. Se ele aceita uma instrução dos funcionários ou se ele quer desbravar o nosso acervo. Ney é nativo da região do Centro Histórico e tem muito carinho pelo museu e por toda a cultura da cidade. Ele faz parte da banda, que é patrimônio imaterial tombado, mas que atualmente não está em atividade. Ele conta que a banda deixou uma lacuna na cidade por problemas administrativos. A banda vem acompanhando todo o crescimento de São José, a cultura de São José, as festas tradicionais de São José. A banda tocava sempre nas procissões, festa do divino, vários eventos. Hoje faz 20 anos, mais ou menos, aproximadamente, que a banda está inativa. A gente está numa luta para tentar levantar a banda. Infelizmente, passou uma diretoria que a banda tinha, nesses 146 anos, a banda tinha mais de 100 instrumentos musicais e nesses 20 anos sumiram todos os instrumentos da banda. Então, a gente está numa luta porque eu comecei na banda, eu nasci na rua Gaspar Neves, 191 aqui, e eu comecei na banda com 9 anos de idade. Então, eu sinto, hoje eu vivo profissionalmente da música, tudo que eu tenho, eu agradeço a banda de música, por ter a oportunidade de ter aprendido a tocar o saxofone. E não é só por ter a banda, é pelo próprio objetivo da banda, que é formar músicos. E não só formar músico profissional, mas dar uma oportunidade para as crianças poderem conhecer música. A gente sabe que de 100, mil, vai sair um que vai realmente... Mas é a oportunidade de conhecer o mundo da música, né? Fernanda trabalhou aqui dois anos e conhece bem a história do museu. Tem relação direta com a história de São José. Quando era a liderança da juventude na cidade, acompanhou a restauração da Igreja Matriz. Eu acompanhei e eu percebi como eu gostava da ideia de patrimônio, de conversar com a arquiteta e entender como todo aquele processo estava sendo feito. Aí depois disso, passou um tempo, né? Eu entrei no vestibular de 2015 e em 2018 eu entrei no museu. Fernanda também coordenou o projeto Conhecer São José. Eu guiava as turmas menores, entre terceira série e sétima, oitava série. E eu acompanhava e fui criando o meu próprio projeto, assim. Cada um que faz o projeto do Conhecer São José cria a sua própria narrativa, né? E eu gostava muito. Às vezes eu atendia, eu já cheguei a atender três turmas no dia, assim. Porque eu gostava, gostava demais. O Conhecer São José, ele é um projeto, né? Do museu junto com o arquivo. E ele apresenta o centro histórico para as turmas que vêm visitar. Então, tu pode começar preferencialmente pelo museu. Aí tu já vai dando algumas, até dicas do que vai acontecer e o que vai ver lá fora, né? E aí tu vai explicando todo o museu. Sempre lembrando o aluno que o museu, ele é um museu histórico, mas a história não está toda aqui dentro. Porque São José ainda está acontecendo. E deixando muito claro também que a história tem recortes, né? Então, aqui é um recorte. São José aconteceu muito mais do que o que está aqui. E aí depois a gente vai para a rua e aí conhece o trapiche, a câmara, o teatro, a antiga câmara e cadeia, o café social, onde hoje é a fundação de cultura, a igreja e depois a carioca. O Museu Histórico de São José também possui uma reserva técnica, organizada por temas. É aqui que a gente seleciona as peças do acervo que vão estar expostas ou não. É aqui que a gente faz a restauração de algumas peças também. E toda a movimentação do museu, ela acaba se dando a partir da reserva técnica, da escolha das peças que vão estar em exposição por determinado tempo. Nós temos um projeto de doação junto à comunidade, né? Estamos recebendo a cada tempo novas peças, né? Que vão fazer parte da reserva técnica, vão ser selecionadas e posteriormente colocadas em exposição de acordo com a necessidade do museu. O museu é um espaço ideal para pesquisadores e visitantes que buscam adquirir conhecimento sobre a história josefense. Instrumento de cultura e integração segue com o desafio de manter viva a memória do acervo e também as visitações. Outras adaptações, outras readequações nós estamos fazendo para ter mais condições. Temos aí um projeto também que é, quem sabe, nós trazermos um espaço café para esse espaço externo do museu para que realmente as pessoas se sintam mais atraídas em visitar e conhecer o que tem da história da cidade aqui no museu. Então, tem uns trabalhos bem legais. Nós já estamos felizes porque, desde o Natal, quando nós abrimos a Casa do Papai Noel aqui no Centro Histórico, nós já deixamos o museu aberto também para visitação. Todas as ações, todos os eventos que nós fizemos no Centro Histórico, através da Fundação de Cultura como evento, nós deixamos o museu aberto para visitação, para incentivar a população, incentivar os visitantes que conheçam a história da cidade e o que tem, o acervo que tem aqui no Museu Histórico. O museu recentemente ganhou um novo nome. Fala um pouquinho sobre isso. Sim, sim. Recentemente, a gente fez a inauguração com a placa, que leva o nome do seu Gilberto Gerlach, que é uma pessoa, uma figura ilustre, conhecida, muito conhecida da história da cidade, assim que levou o nome de São José à frente, a família tradicional da cidade. Então, hoje o museu leva o nome Museu Histórico Municipal Gilberto Gerlach. Ou é Gerlach ou é Gerlach, que a gente pronuncia. E ele ganhou também uma sala específica aqui, onde vai ter um memorial em homenagem sua, com seus livros, um pouco da sua história que ele deixou escrito para a cidade. Então, não só objetos que contam a história, mas também a história de famílias, de pessoas que tanto fizeram por São José, né? Sim, sim, sem dúvida. São as famílias realmente que traçaram a história na cidade e escreveram realmente o que a gente vê hoje. Cleiton, falando sobre desafios, vocês têm desafios diários, tem um desafio importante que vocês estão pensando na revitalização desse espaço. Qual a programação? Acho que o desafio é tornar o museu um espaço atraente, onde a gente consiga trazer as famílias por completo, né? Onde seja interessante para a criança visitar, para o adulto, que seja um espaço de visitação da família. Então, a gente vem fazendo programações aí, onde preparação das escolas, né? Preparação pedagógica, os professores vêm realizar os cursos dentro do museu, rodas de conversas, para que a gente possa atender escolas e comunidade abertamente, né? Para que isso seja um espaço realmente de trânsito das pessoas e atraente. E aí o museu cumpre um papel importante, né, Cleiton, que é de integração com a comunidade mesmo, né? É, sem dúvida. É integrar e fazer realmente que todos sintam parte dessa história que está aqui dentro do museu. Eu acho que essa é a nossa principal função, sabe? Então, nós gostaríamos de convidá-los para visitar o nosso Museu Histórico Gilberto Gerlach, que está aberto ao público de segunda a sexta, das 8h às 18h. Nós temos um espaço maravilhoso, o entorno também, todo o centro histórico. Então, será muito bem-vindo e vamos nos sentir muito orgulhosos com a sua visita. O convite está feito. E o Ponto Org termina aqui. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho